O alto custo das passagens tem impedido muitos brasileiros de viajar de avião, não é? Mesmo nesse período de férias escolares e de verão no país. Mas o governo está preparando um conjunto de medidas que promete baratear os preços dos bilhetes aéreos para o consumidor. Confira então na reportagem. Alta no preço do petróleo, poucos aviões para todos os viajantes interessados, quebra de agências de viagem e setor ainda em dificuldades, fizeram o custo de um bilhete aéreo disparar. O alto valor cobrado pelas passagens afetou muitos brasileiros, como a Maria Goretti. Segundo a aposentada, viajar de avião virou sonho impossível nos últimos anos. O nosso sonho fica assim, guardadinho, sabe? Esperando, né? Florir, né? Sem abrir. Se abrir, a gente vai ficar muito feliz. A nossa turma é que vai juntar a turma e a aviação. De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil, em 2023, as passagens aéreas atingiram os preços mais elevados em 14 anos. E o valor médio pago em voos domésticos atingiu R$ 702,70 em novembro. Com o objetivo de reduzir esse preço e que mais brasileiros possam viajar pelo Brasil, o governo federal anunciou que vai criar um fundo de até R$ 6 bilhões para financiar companhias aéreas do país. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, o projeto deve ser apresentado em 10 dias. Já está em construção com o ministro Haddad, com o presidente do BNDES, Mercadante. Nós iremos apresentar ao país um fundo de financiamento da aviação brasileira para que as empresas aéreas possam buscar crédito, se capitalizar e, com isso, poder ampliar investimentos na aviação. O ministro também afirmou que será marcada uma reunião para discutir o preço do querosene. As medidas fazem parte de um plano para o fortalecimento da aviação brasileira e vêm sendo discutidas com representantes do setor. Estão acontecendo essas conversas ainda de construção do cenário, construção das soluções para que a gente possa, em conjunto com o Ministério de Portos e Aeroportos, com o ministro Silvio, dialogar com as demais pastas e encontrar medidas que nos ajudem a crescer. Obrigado.